Sucesso no inverno de 2017! Casa e Conforto traz de volta para você uma nova coleção dos belíssimos e marcantes cobertores Planeo 3D. As cores estão ainda mais atuais e seguindo as tendências da moda. Você pode optar pelo azul, grafite ou kaki. O charme maior fica por conta da estampa floral em jacar, que só é possível por conta de uma impressão térmica e muito moderna, que permite maior definição dos desenhos. E esse toque macio? Hum, eu tenho certeza que o seu sono vai ser tranquilo e bem aconchegante. Os cobertores Planeo 3D vêm nos tamanhos Casal e Queen. Para facilitar o seu dia a dia, eles são maleáveis, vão à máquina, secam rápido e não precisam ser passados. E eles não soltam pelos. Vêm com tratamento de peeling, que não deixa acumular aquelas bolinhas indesejáveis que normalmente surgem no uso do dia a dia. Cobertores Planeo 3D, case com forno. Estilo e aconchego para você curtir esse engano.